O Rock Rose, ele é um floral que ajuda as pessoas que têm medos muito intensos, tá? Aquele medo que paralisa a pessoa, o terror, sabe? Aquele medo aterrorizante. É um floral que ele ajuda muito pras pessoas que passam por síndrome do pânico. É um floral que pode ajudar muito pras pessoas que passam por crises de ansiedade. Toda vez que a pessoa tem um medo muito intenso, sabe? Aquele medo que a pessoa sai de si. É aquele medo que paralisa, onde a pessoa, ela teria que agir em alguma situação e ela não consegue, ela fica paralisada. Então, esse floral ajuda muito nessa questão, né? É o floral pra essa questão, muito relacionado com essa questão do pânico, muito relacionado também com a questão da ansiedade. Isso pode estar relacionado com várias situações, a depender de cada pessoa. Então, tem pessoas que têm um medo muito intenso de dirigir ou pessoas que têm crises, por exemplo, um medo muito forte de altura, um medo muito forte de andar de avião. E muitas outras questões, né? Onde a pessoa tem esse medo muito intenso, onde ela sai de si ou ela fica paralisada de medo. A gente pode usar o rock rose, né? Especificamente nessas situações bem características, mas o rock rose, ele pode se apresentar de uma forma mais sutil também. Vai depender de cada contexto. Então, é um floral que ajuda muito toda essa questão desses medos intensos e ele pode ajudar muitas e muitas pessoas.